Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, a menos de 72 horas das nossas eleições. No próximo domingo, o Brasil será chamado para dizer qual o rumo que nós queremos colocar a nossa nação. Se nós vamos continuar nesse caminho da insanidade que está sendo conduzido pelo atual presidente da República e as pessoas que estão nesse governo, as estruturas que estão por trás dele, ou se nós iremos voltar para o caminho do processo civilizatório. A gente fica com uma ansiedade muito natural porque a gente que circula pelas ruas, conversa com as pessoas e que assiste os noticiários, frequenta as redes, conversa com os nossos amigos e parentes pelos grupos de WhatsApp, a gente vê muitas situações muito diferentes e, às vezes, até muito assustadora. É como se a gente se desse conta que uma parcela da sociedade brasileira fosse abduzida, fosse sequestrada por algumas naves espaciais, fossem levados para fora da nossa órbita, sofressem ali uma lavagem cerebral e, de repente, fossem colocadas de volta no território. Para essas pessoas, é impossível a gente levar algum tipo de argumento, algum tipo de fala, algum tipo de evidência, mostrar o que está acontecendo, mostrar até para elas mesmas que a vida delas ficou pior, que a vida dos seus parentes ficou pior, que a vida no Brasil, de uma maneira geral, ficou pior, que elas estão gastando mais no supermercado, que elas estão gastando mais nas tarifas públicas, que os serviços públicos estão piores, que a condição do nosso país está piorando. É difícil porque nós estamos lidando com uma parcela da sociedade que está tomada por um sentimento muito profundo de ressentimento. São vários fracassos, ressentimentos, mágoas, e muitas dessas situações fazem com que essas pessoas acreditem que Bolsonaro representa algum tipo de oposição a esse sentimento tão odioso que está na mente e no coração de muitas pessoas. Quando é exatamente o contrário. Essas pessoas não se dão conta que o Bolsonaro está agindo contra o povo brasileiro, contra as camadas mais pobres do nosso país, contra a saúde do povo brasileiro, como foi o caso da pandemia que aconteceu aqui no nosso país. É impressionante como é que tem gente aqui no Brasil que não faz uma associação que nós não tivemos aqui, um governo que zelou pelo povo brasileiro, que não se importou com as nossas vidas, com a nossa saúde. Impressiona como é que esse tipo de situação passa, assim como uma verdade para muitas pessoas, de uma forma distorcida, que o presidente da república não teve nada a ver com essa história, enfim. Para essas pessoas nós não vamos conseguir levar argumentos alguns. O momento agora é de tentar chamar as pessoas que estão refletindo dentro de uma racionalidade, as pessoas que ainda se emocionam, as pessoas que ficam indignadas com as coisas que a gente vê nas ruas, as injustiças, a fome, a falta de moradia. A gente tem que chamar essas pessoas para que elas ajudem que o Brasil retorne a esse processo civilizatório. E os processos eleitorais que estão se dando por todos os cantos, as estratégias das candidaturas, estão se movimentando, sobretudo agora, para o ato derradeiro, o ato mais importante que será o debate, sexta-feira, amanhã, às 21h30, na Rede Globo de Televisão, que decidirá o voto de muitos indecisos. Quem já vai votar em Lula e quem vai votar em Bolsonaro, essas pessoas irão apenas assistir ao debate, irão apenas torcer pelos seus candidatos, irão torcer por uma boa performance, uma boa participação. Mas as outras pessoas que são muito importantes nesse momento, para essas pessoas o ex-presidente Lula tem que saber mandar um recado bem dado, tem que ter uma postura ali que represente a todos nós e que coloque a figura do atual presidente da República absolutamente desmascarada, que ele fique ali como um personagem absolutamente nu diante das pessoas que, isentas de qualquer emoção, puderem assistir aquele debate que vai se dar no dia de amanhã. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, algumas possibilidades aqui sobre esse debate, o que a gente pode fazer, de repente, para ajudar o ex-presidente Lula. Eu gostaria muito que vocês mandassem os seus comentários, as suas impressões aqui. Quem sabe a gente não faz aqui um compilado, faz aqui os dez mandamentos do Portal do José e mandamos lá para... a gente consiga mandar lá para a campanha do ex-presidente Lula. Quem sabe, né? Às vezes a gente ajuda de alguma maneira. Então, estou convidando vocês desde já para isso e também você que está chegando agora, se inscrever no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Compartilhe se você achar bacana, dê seu joinha, mande seus comentários. Participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia. E se puder, participe também do nosso clube de membros. É uma forma adicional de você ficar engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, há um desespero muito grande na campanha de Bolsonaro. Eles fizeram muitas coisas que eles julgavam ali que iriam dar resultado, bilhões e bilhões de reais. O Bolsonaro usando a máquina pública, usando as redes sociais com muitas mentiras, muita desfacatez, muitas situações criminosas, uma violação do nosso sistema jurídico, criando emenda constitucional às vésperas de eleição, fazendo auxílio, antecipando auxílio, pagando dobrado auxílio, pagando todo tipo de situação emergencial, mexendo na legislação, emprestando dinheiro via banco privado, consignado. Está valendo tudo. Isso tudo regado com muita teoria conspiratória, muito pânico, muito terror, muita infiltração das igrejas consideradas neopentecostais, mas são grupos empresariais, são grupos político-partidários que estão influenciando nessa eleição. Enfim, é muita coisa. Isso regado a uma grande omissão dos grandes veículos de comunicação ao longo desse tempo todo, que possibilitou que o Bolsonaro passasse em colume por muitas situações. Então, a emoção agora, ela será decisiva nessa reta final. Hoje, os argumentos no campo da racionalidade, eles quase batem e voltam. Então, a gente tem que procurar a humanidade, a humanização que existe ainda dentro de uma parcela da sociedade brasileira. Então, a gente vai vendo coisas como essa aqui. Eu retomo já para o nosso caminho original aqui da nossa introdução. Moraes diz que candidatos de boa fé sabem que distribuição de propaganda não é função do TSE. Gente, essa fraude, essa farsa que o Bolsonaro e seus mais próximos tentaram jogar, que as rádios estariam sonegando informação, o programa eleitoral, já foi desmascarado. Isso é uma coisa das mais absurdas. Mas, é como eu disse para vocês mais cedo, não adianta nem o Bolsonaro tentar desmentir isso, porque a mentira já está disseminada nos seus grupos. As pessoas acreditam que as rádios da sua cidade não estão passando propaganda do Bolsonaro, por mais que elas escutem a propaganda do Bolsonaro. Enfim, então, há uma perversão da realidade. São as pessoas que foram abduzidas por aquele disco voador que eu comentei aqui no começo do nosso papo. Ainda bem, gente, eu sou obrigado aqui a fazer justiça, porque eu não vejo muitas pessoas falarem isso. Eu vejo muitas críticas ao Alexandre de Moraes. Mas, imaginem o que seria esse processo se nós não tivéssemos no TSE e no Supremo Tribunal Federal uma pessoa como o Alexandre de Moraes. Gente, realmente a gente estaria com a nossa república quebrada. Eu acho que o Alexandre de Moraes, com todos os eventuais excessos que ele possa ter cometido, uma imprecisão aqui, um estresse acolá, o Brasil deve muito a ele, por ele ter essa coragem de enfrentar essa máquina de desinformação, uma máquina de ódio, uma máquina de ameaça. Vocês imaginem o que deve estar passando o Alexandre de Moraes ao longo desse tempo todo com essa perversão que essa gente do Bolsonaro e ele próprio, o presidente da república, faz o tempo todo cotidianamente contra a figura dele, contra as instituições, enfim, contra o Brasil no final da história. Mas ele está jogando duro mesmo, ele reagiu no mesmo instante que essa manobra golpista surgiu, ele já mandou ali arquivar o processo e está abrindo inquérito para responsabilizar esses criminosos que começaram a conspirar com esse tipo de patifaria para distrair a sociedade dos crimes que Roberto Jefferson, um dos articuladores intelectuais de Bolsonaro, praticou nesse final de semana. Os tiros que bateram no pé de Bolsonaro. Pois bem, eles estão tentando fazer esse tipo de situação. E aí, como eu tenho dito a vocês, a insanidade, o disco voador que pegou muitas pessoas, devolveu umas aqui para o planeta Terra, para o Brasil, com muitos problemas. Essas pessoas vão ter sérias dificuldades para consertar a sua alma e sua cabeça. Uma delas é esse cidadão que se intitula pastor evangélico e que está chamando as pessoas para ameaçar outras pessoas, para implementar o medo, o pânico, para quebrar o sistema institucional, para quebrar urnas. Esse é um bolsonarista típico e ele não está sozinho. Existem muitos iguais a ele e alguns deles invadem festas de pessoas que não conhecem para matar as pessoas. E a imprensa nunca mais tocou nesse assunto, porque isso também acaba acarretando mais um desgaste à figura do presidente da República. Eu tenho dito sempre para vocês, por incrível que pareça, há uma proteção no tipo de abordagem que sempre foi feita em relação ao Bolsonaro, sempre para proteger a área econômica que está por trás de Bolsonaro, com Paulo Guedes, fazendo todo tipo de falcatrui e trambique para alisar direitos do povo brasileiro. Hoje eu peguei o Uber, estava conversando com o motorista e ele estava dizendo que ficou sem previdência, ele não consegue separar um dia da diária dele para pagar previdência, então ele está condenado a virar um mendigo lá na frente. Isso se deve a Paulo Guedes, mas aí a gente vai vendo os canjicas se manifestando como esse senhor Jackson Vilar aqui no grupo de WhatsApp. Vamos ver aqui. Eu estou cansado de ver vítima, eu quero fazer uma vítima, a minha vítima aqui em São Paulo foi o Júlio Dória, e eu quero fazer mais alguém em Brasília, vocês entenderam ou não? Eu estou cansado de ver frouxo, tem que quebrar no pau, tem que acabar, pegar uma urna dessa quebrada, todo dia no pau, entendeu? Vamos provar que houve fraude para ter uma coisa mais limpa, porque do jeito que está aí essa urna, já está programado para o Lula ganhar, gente. Vem comigo, meu amigo, vem comigo, esquece disso, esquece disso, o meu trabalho... Não, você tem que falar assim, deixa eu te falar uma coisa, vai ter um ação aí, se você ficar falando que você é petista, os caras vão te marcar, você tem que falar assim para ele, os caras vão assar todo mundo que é petista. O que ele está dizendo, ele está dizendo para espalhar a informação que todo mundo que é petista vai ser morto, vai ser assassinado, quem for votar no Lula. Então, gente, não é para um cara desse ir para a cadeia responder, tomara que o ministro Alexandre de Moraes receba essa informação e mande tomar as providências legais contra esse cidadão que está conspirando contra o processo eleitoral. O que a gente precisa mais? Mas é o seguinte, uma vez que a polícia bata a porta dele, ele vai fazer certamente como fazem todos os covardes que estão sempre com o Bolsonaro. Quando o homem de preto chega, ou a viatura de preto chega, uns dão tiros, jogam granadas, mas outros viram umas freiras e começam a rezar, começam a pedir desculpas de joelho. Foi o caso desse cidadão aqui, tão bravo nesse áudio, vamos ver se ele vai manter essa bravura dele, essa braveza dele, quando o homem de preto bater a sua porta. Vamos lá. Fora, para defender o país, um presidente ao qual traiu a classe dos retrovãos caminhoneiros, onde hoje grava um vídeo mandando recuar. Peraí, eu fui processado aqui em São Paulo, por várias vezes pelo governador, por outras coisas, defendendo o Bolsonaro. Mas agora eu te digo, eu não acredito em Bolsonaro mais. Pode me chamar de traidor, do que você quiser, canalha. Aí mudou, né? Meus amigos do Brasil e o nosso presidente, venho aqui pedir desculpas a todos vocês, principalmente o nosso presidente, que foi ofendido aí pela minha pessoa. Me perdoe, presidente. E aí ele vai pedir desculpas, chora. É um negócio patético, né? O que a gente já viu de bolsonarista chorando para cima e para baixo, mas é um choro do mal, né? Hoje, vendo a propaganda eleitoral do PT, ela nos deixa algumas dicas aqui de como deve ser o comportamento do ex-presidente Lula nesse debate contra Bolsonaro. A propaganda foi muito legal. Inclusive, mostrou lá um take, onde o Papa Francisco, ele chama atenção sobre as eleições aqui do nosso país. Amanhã eu devo conseguir colocar aqui para vocês, né? Como a eleição no Brasil está uma eleição complicada. O Papa faz apelo por um Brasil livre do ódio e da intolerância. Isso foi colocado no programa eleitoral do PT, achei que ficou bem encaixado ali, depois de uma fala do ex-presidente Lula, bastante emocionada, né? A fala que representava bastante aquele sentimento que nós temos enquanto seres humanos, enquanto cristãos, enquanto religiosos, enquanto humanistas, enquanto pessoas solidárias. Quando a gente vê alguém debaixo de um viaduto, a gente vê uma situação muito ruim e no programa eleitoral o ex-presidente Lula, ele se coloca ali, ele nos representa nesse tipo de sentimento. Independente de qualquer diferença, qualquer percepção crítica sobre a sua política econômica que ele quer implantar, sobre, enfim, todas as políticas planejadas. É fundamental a gente saber que nós queremos colocar na presidência da República uma pessoa que seja humana. A gente não pode exigir que uma pessoa seja inteligente, sabe tudo, economia, ciência, educação, saneamento básico, não. Mas a gente pode exigir que essa pessoa seja humana. E nesse particular eu vi aqui, estava pesquisando esse assunto e vi aqui uma entrevista do ex-presidente Lula no programa do humorista Paulo Vieira. E eu compartilho com vocês esse trecho aqui, que eu acho muito importante, que pode nos dar algumas dicas para o debate do ex-presidente Lula com o atual presidente. Vamos lá. O terceiro produtor de alimentos. Um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo. Um país que tem tudo. Por que as pessoas passam fome? Não é possível, cara. O cara está no lixo. O cara dormindo debaixo do viaduto ali na Praça Rússia, eu tenho vontade de parar o carro lá e colocar todas aquelas pessoas no carro e levar para algum lugar. Aquela poluição desgraçada, aqueles carros acelerados soltando gás carbonucular e aquele povo dormindo com criança, sabe? E eu fico entusiasmado com a lealdade dessa gente pobre, porque eles têm os cachorrinhos dele, eles não largam os cachorrinhos, cada um dos cachorrinhos fica tomando conta. Acho que está tomando conta do dono, tomando conta da família. Como seres humanos. Então, essa humanização, gente, é fundamental. Ela que vai atingir pessoas que estão indecisas, que estão vendo essa campanha eleitoral assim com muito distanciamento por conta das situações que não batem no seu coração. Amanhã, o ex-presidente Lula estará de frente do Bolsonaro. O Bolsonaro está estabelecendo ali uma série de estratégias para desequilibrar o ex-presidente Lula. Ele não precisa falar muita coisa, não. Ele precisa olhar para o Bolsonaro e dizer alguma coisa do tipo, ó, o senhor Bolsonaro, olha, eu não lhe quero mal. Mas o senhor tem que assumir suas responsabilidades pelo que o senhor fez aqui no Brasil. O senhor matou gente, o senhor Bolsonaro. Pelo que o senhor fez, o senhor matou pessoas. O senhor deixou muitas crianças órfãs aqui no Brasil. O senhor consegue dormir de noite? O senhor consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e não imaginar o mal que o senhor fez às pessoas aqui no nosso país? O senhor tem que ser responsabilizado, não é? Então, gente, é que eu acredito, porque esse tipo de fala colocada assim, ela não vai mudar o voto do bolsonarista. E ela vai ajudar a gente a entender por que é que nós estamos nessa campanha. E vai ajudar também muitas pessoas que estão olhando por esse processo, olhando esse processo todo, né, de uma forma muito afastada, para chamar essas pessoas para uma responsabilidade, que o voto delas é um voto que transcende qualquer coisa que a gente está vendo, né, ela transcende, porque nós estamos falando aí de uma coisa superior que é a humanidade, que é a nossa solidariedade, que é o nosso dever que a gente tem para com as outras pessoas, de fazer alguma coisa num país que está aí sequestrado, em boa parte, mentalmente, e com tantas pessoas que não fazem da solidariedade ou do bem uma prática do cotidiano, mas sim de um ressentimento, de um ódio, uma coisa muito ruim e que não pode vencer nosso país, né? Bem, gente, eu fico por aqui, mande seus comentários para cá, sugestões de vocês, e vamos seguir em frente. Estamos a menos de 72 horas. Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!